Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do programa Reflexões Pedagógicas, Diálogo entre a Teoria e Prática, que discutirá, no tema de hoje, Matemática na Educação Infantil. Essa live foi elaborada pela equipe da Gerência de Educação Infantil da CEMED. O Reflexões Pedagógicas é um programa de formação continuada da Secretaria de Educação de Campo Grande MS, executado pela Superintendência de Gestão de Políticas Públicas Educacionais, SUPED. Para a realização desse evento, contamos com o apoio da Divisão de Tecnologia Educacional, e da Divisão de Educação Especial. Agradecemos também as nossas secretárias, professoras Elza e Soraia, o nosso superintendente, professor Waldir Leonel, e a nossa gerente, Bel Correia. Agradeço também aos tradutores e intérpretes Fabiana, Aureni e Marcos Fábio. Meu nome é Giovana, sou professora efetiva da REME, e atualmente faço parte da equipe da Gerência de Educação Infantil. Essa live destina-se aos professores da Educação Infantil, que atuam com as crianças de 0 a 5 anos, do grupo 1 ao 5. Serão discutidas aspectos teóricos e práticos acerca do trabalho com a linguagem matemática, seja no contexto de aulas remotas, ou seja no contexto das aulas presenciais. A live será apresentada por mim e pela professora Priscila Casalcândia, que compõe a equipe da Gerência de Educação Infantil e também é professora efetiva da REME. Convido vocês para participarem do chat, fiquem à vontade para deixar suas impressões e dúvidas, que a nossa equipe estará à disposição para responder os possíveis questionamentos. Professora Priscila, com você. Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Como a Giovana falou, sou professora Priscila. Hoje nós trataremos, então, sobre a matemática na educação infantil, reflexões e possibilidades. Pode passar os slides, por favor. Isso. Então, nessa formação, nós temos como principais objetivos refletir sobre as experiências que possibilitem às crianças estabelecer relações, solucionar problemas e fazer reflexões para desenvolver as noções matemáticas, né? Compreender também que o planejamento do professor precisa ser intencional e sistemático e que isso possibilita que as crianças construam sentido e significado sobre esses conhecimentos matemáticos. Então, a nossa proposta de hoje, o objetivo da nossa live é refletir sobre isso. Pode passar. Bom, então, nós temos aí como referência, né, para o nosso trabalho, atualmente a gente tem a BNCC, né? E na educação infantil, ela traz uma estrutura de organização curricular por meio dos campos de experiência. Então, a gente queria hoje, né, trazer para vocês um recorte do campo de experiência, espaço, tempo, transformações, relações e transformações. Mas antes da gente tratar especificamente sobre os conhecimentos matemáticos na educação infantil, é importante a gente contextualizar um pouquinho para vocês, né? Então, como é que está organizado esse nosso currículo? E os campos de experiência, então, eles se constituem como uma forma da gente organizar o currículo, mas ele acolhe as situações e experiências concretas de vida cotidiana das crianças e os seus saberes, porque ela já vem para a instituição com muito conhecimento, né? Do seu grupo familiar, da comunidade onde ela está inserida. Mas, e aí, o currículo, então, considera tudo isso, toda essa bagagem que a criança já traz, mas entrelaçando-os com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, né? Essa é a função social da escola, né? Trazer conhecimento para as crianças. Pode passar. Então, a gente sabe que... Isso, obrigada. Nós sabemos que as crianças, desde pequenas, muito pequenas, né? Elas já estão imersas em um ambiente em que os conhecimentos matemáticos se apresentam de variadas formas no cotidiano da criança, porque elas observam e elas participam, junto com os adultos, junto com uma criança mais experiente, né? Dessas situações que trazem também esse conhecimento matemático. Então, elas vão construindo, né? Paulatinamente, essas ideias sobre o que é a matemática, sobre como se faz a matemática, e também sobre si mesmas, né? Pensando e fazendo a matemática. Um exemplo que a gente pode dar é quando a criança começa a atribuir sentido, né? Para o aniversário dela, quantos anos ela tem. Esse sentido e esse significado, né? Só vai acontecer por meio dessa interação com o adulto, por meio de conversas, de brincadeiras, né? Por meio das experiências vividas mesmo nesse contexto familiar. E aí, então, a gente pensa que ela já tem essa bagagem, e aí a gente transporta, então, tudo isso para o nosso trabalho. Como é que a gente vai organizar isso? Então, a nossa referência é a BMCC, e, né, em decorrência dela, a gente tem o nosso documento orientativo da rede, que se chama Educação Infantil, né? Referencial curricular, a gente tem aí a capinha dele para vocês observarem, e a gente traz nele os campos de experiência. Só que a gente queria fazer só um destaque, que na BMCC, né, a título de informação mesmo, nós temos cinco campos de experiência, certo? E no nosso documento, nós temos, então, seis campos de experiência. Por quê? Porque de um teve desdobramento de dois campos de experiência. Para quê? Para dar maior visibilidade, né, nos conhecimentos específicos de matemática e de mundo social e natural. Então, de cinco campos, o nosso documento da REM, da rede, nós temos seis campos de experiência. Então, o que é importante também a gente reforçar com vocês hoje, que na live nós vamos fazer, então, esse recorte, né, didático, para a gente discutir especificamente os conhecimentos matemáticos. Mas ele se compõe, olha só, no campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, né? Só que o nosso arranjo curricular, por meio dos campos de experiência, nós precisamos, então, garantir a integridade entre eles, né? A integração entre eles. Então, a interação entre esses campos, quando a gente planeja o nosso trabalho, quando a gente sistematiza. E aí, então, às vezes, a gente vai propor inúmeras situações no nosso planejamento, né, que vai abarcar não só um campo, né, isoladamente, mas a gente vai conseguir reunir objetivos de um ou mais campos naquela proposta que a gente está realizando, né? Então, é importante que a gente deixe claro isso, né, que o fato de hoje a gente estar discutindo especificamente os conhecimentos matemáticos não significa que nós estamos, então, dizendo, né, que o nosso trabalho tem que ser um trabalho focado somente nesse conhecimento. Não, ao longo, né, da live vocês vão perceber que a gente vai tratar sempre de uma forma integrada, mas a gente quer dar uma visibilidade hoje maior, né, na sistematização desses conhecimentos matemáticos na educação infantil. E para isso, então, a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho do referencial teórico que embasou o nosso estudo e, então, a nossa live de hoje. Pode passar, por favor, um slide. Nós temos aí, olha só, né, o nosso documento. Vocês podem ter acesso à última versão dele. Está disponível no nosso blog da Gerência da Educação Infantil. Então, vocês podem buscar esse arquivo lá. E nós temos também aí alguns parceiros desse, que são estudiosos, né, do conhecimentos matemáticos, que são a Priscila Monteiro, a Cátia Stokumoli, a gente tem a Zilma de Moraes, né, e tantos outros que contribuem para a gente pensar nesse trabalho, né, sobre a matemática na educação infantil. Pode passar. Os slides, por favor. Bom, então, a gente, desde lá das diretrizes curriculares, né, de 2009, a gente já tem uma sinalização desse trabalho também integrado. E ele vem sinalizando, né, que a finalidade central do ensino da matemática para os pequenos é começar a introduzi-los em um modo próprio de produção de conhecimento, né, então, para tanto, é preciso propor atividades que as crianças possam fazer perguntas, né, elas possam procurar soluções de problemas que a gente apresenta, né, fazer, buscar pontos de apoio, opiniões diferentes, experimentar, errar nesse processo de aquisição desse conhecimento é extremamente importante, fazer análise é muito importante, corrigir e ajustar, né, comunicar procedimentos e resultados e defender o ponto de vista e considerar a produção dos outros. Então, quando a gente pensa nas propostas, a gente precisa garantir que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar todas essas situações aí que a gente acabou de falar, né. Então, desde lá também do nosso antigo referencial curricular de 1998, 1998, ele já sinalizava também, né, que a gente tem uma forma sistemática e didática de trazer esse conhecimento matemático para as crianças, né, e aí a gente vê, então, no próximo slide, o apontamento, né, de quais conhecimentos é esse que nós estamos falando, né, então, quais são esses conhecimentos matemáticos que podem ser introduzidos e trabalhados desde a educação infantil. Então, no slide seguinte, nós vamos ver aí, olha só, os conhecimentos, né, que todos esses autores que a gente estuda, eles nos remetem, né, e nos direcionam para esses conhecimentos, que é do número e do sistema de numeração, grandezas e medidas, espaço e forma. Pode passar. Então, olha só, lá no, nesse eixo, né, eles chamam eixos, os eixos de números e sistema de numeração, a gente, estão elencados objetivos relativo aos números, desde a contagem um a um, até a construção do sistema de numeração decimal e o seu uso nas operações, né, então, as crianças, desde bem pequenas, elas podem e devem utilizar os números em diferentes contextos. E aí a gente faz a ressalva de que esse trabalho, né, com os números, eles vão muito além do que, às vezes, a gente acredita que a criança não consiga compreender, né, então, a gente acaba subestimando a capacidade de criança e, às vezes, a gente limita o conhecimento dela, por exemplo, dos números de 0 a 10, sendo que hoje a gente tenha, né, o entendimento que a função social do número, né, e que as crianças, elas, como a gente falou no começo, desde quando elas nascem, elas já estão envolvidas nesse mundo matemático, né, e aí, então, a gente precisa sempre garantir que elas avancem, né, porque as práticas sociais e culturais dela, esse senso comum do qual ela já está inserida, a gente tem que desafiá-las a aprender mais, né, então, é preciso trabalhar com os números que fazem parte do cotidiano das crianças e fora deles, para que elas se apropriem do trabalho com o sistema de numeração e, ao longo disso, elas vão fazendo as suas lógicas, né, então, uma criança pequena, ela começa a formular hipóteses para compreender as regularidades do sistema de numeração e a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber e avançar com ela nesses conhecimentos, né, pode passar. Por favor, o slide. Outro eixo importante é a grandezas e medidas, né, então, a gente tem aí que trata do desenvolvimento do ato de medir, considerando as diferentes grandezas, né, de massa, de temperatura, enfim, e as crianças, elas podem participar de situações nos quais as medidas, a medida resolva efetivamente um problema proposto, né, então, aqui a gente tem as nossas atividades de receitas, que a gente tem costume de fazer, ali a criança tem a oportunidade de perceber as relações e as transformações que ocorrem a partir dessa experiência de se fazer uma receita de um bolo, por exemplo, a gente está trabalhando com massa, né, medidas de massa, e compreender que as crianças, elas têm muita capacidade para aprender, né, a gente subestima a capacidade dela, mas quando a gente organiza todo esse trabalho, a partir desses eixos, né, a gente está sistematizando e dando a oportunidade para ela pensar sobre a matemática. Pode passar o outro slide. Nós temos também espaço e forma, né, então, esse eixo compreende as relações e representações espaciais que as crianças desenvolvem desde muito pequenas, e as brincadeiras têm um papel fundamental aqui, né, que elas contribuem imensamente para as crianças terem essa compreensão e essa noção espacial, primeiramente do seu corpo, né, e aí o seu corpo no espaço, né, então, vai muito além, né, das formas geométricas. A gente tem, né, dentro desse eixo, o conhecimento relativo às formas geométricas, então, a gente tem que fazer que as crianças aprendam com relação a nomear e identificar as figuras geométricas, sejam planas ou não, né, mas a gente pode ir muito além, né, trazendo, por exemplo, situações que as crianças possam criar e construir objetos tridimensionais, então, isso nós estamos garantindo que elas possam perceber as relações e as transformações, né, dentro desse eixo espaço e forma. Então, no cotidiano, existe uma série de problemas que envolvem os conhecimentos espaciais, que não são espontâneos, e, portanto, a escola tem uma responsabilidade de ensinar e sistematizar isso. Então, hoje a gente consegue, né, organizar o nosso trabalho e fazer essas relações e compreender, né, que quando a gente pensa numa proposta, a gente tem que garantir a continuidade dela, para que a criança compreenda, então, o sentido e o significado daquilo, que ela consiga fazer relações, né, desse conhecimento com as situações vividas, e aí produzir o conhecimento dela. Pode passar esse slide, por favor. Então, olha só, quando a gente trabalha esses conhecimentos matemáticos, sistema de numeração, grandezas e medidas, espaço e forma, por meio da resolução de problemas, as crianças poderão desenvolver a capacidade do quê? De generalizar, de analisar, sintetizar, fazer inferências, formular hipótese, deduzir, refletir e argumentar. Então, olha quantos conhecimentos, né, o trabalho com a matemática pode proporcionar na vida da criança, né, então, a gente organiza o nosso trabalho, né, dentro desses eixos, né, compreendendo ele como um todo, né, pode passar. Os slides, por favor. Então, o que que significa ensinar, né, matemática na educação infantil, né, mais do que ensinar conhecimentos isolados, sem sentido para a criança, né, a grande contribuição desses conhecimentos é formar uma criança produtora de conhecimentos, né, então, ela assume, né, ao longo desse trabalho, uma postura propositiva frente a uma nova situação que aparece na vida dela, né, ela, ela consegue refletir, buscar soluções, e aí a gente tem, é, olha só, a grande, né, oportunidade das crianças de compartilhar esses conhecimentos, aprender, né, a verbalizar o seu pensamento, essa é a maior contribuição, né, que a gente pode proporcionar às crianças trabalhando com esses conhecimentos, mas mais que isso, né, pode passar os slides, por favor, é, quando a gente pensa no, como organizar o trabalho, a gente primeiro precisa pensar, então, na postura do professor frente a esse trabalho, e a postura dele tem que ser o quê? De um professor problematizador, né, então, é um professor que busca, é, deixa eu só verificar aqui, é um professor que ele busca, então, estruturar o seu trabalho, né, com essa postura de ser um profissional que formula perguntas, então, ele não só pensa, né, na proposta em si, mas ele também cria uns, cria encaminhamentos metodológicos que vão garantir esse pensamento lógico, de raciocínio lógico da criança, então, ele planeja comentários, né, pra fazer com as crianças, pra pensar num problema ser resolvido, ele formula perguntas que ele quer que as crianças respondam, ou que pelo menos suscita um pensamento nela, né, e todas essas propostas precisam vir sempre com uma ação desafiadora, né, então, a proposta, quando a gente pensa em trabalhar a matemática a partir, seja nesses três eixos que nós comentamos, tendo essa postura de ser essa perspectiva metodológica, né, de resolver problemas, né, e aí a gente então tá incentivando sempre a criança a buscar um desafio e incentivá-las a verbalizar as suas ideias e os seus pensamentos e também propor registros, né, formas que ela possa registrar tudo isso que ela tá aprendendo, pensando e vivenciando, então a gente pode dar um exemplo quando a criança nós estamos intencionalmente, né, focado nesse conhecimento, né, matemático, trabalhando, por exemplo, com a amarelinha, a brincadeira da amarelinha, nós estamos, né, propondo para as crianças essa experiência de se ver no espaço, né, de brincar com o outro, compreender a sequência numérica, e também quando a gente pede para ela dizer quais foram as estratégias que ela utilizou para brincar melhor, né, nessa atividade de brincar com a amarelinha e também a gente pede posteriormente para que ela faça um desenho, né, sobre esse momento vivido, nós estamos então sistematizando uma forma de trabalho no qual ela vai pensar sobre o que ela fez, né, então ela vai buscar soluções para isso, então isso é muito importante e aí a gente segue no próximo slide dizendo para vocês o seguinte, que a escola tem, e o professor ele tem esse desafio, né, de criar essa necessidade e a vontade da criança em aprender, em conhecer, em explorar e fazer interpretação e levantar hipóteses, né, esse desafio de criar, de formar crianças, né, curiosas, investigativas, né, que vão em busca de resolver os problemas da sua vida no cotidiano, né, seja em casa ou seja na instituição. Então, para isso é muito importante a gente saber do nosso papel com assumindo essa postura de um professor problematizador, né, e consequentemente nessa perspectiva a gente então planeja de maneira intencional e sistemática. Pode passar os slides, por favor. Por quê? Quando a gente faz isso, assume essa postura, então, os encaminhamentos metodológicos, eles vão criar um encantamento e uma motivação ao conhecimento. E aí, a gente, então, precisa considerar esses princípios no nosso trabalho para que ele seja realmente um trabalho intencional e sistemático, né, então, ao se organizar o trabalho a partir desses princípios, a gente vai pensando e ampliando as possibilidades daquele conhecimento que eu quero que ela aprenda, né, e aí a gente só faz o destaque que ele precisa ser propostas, né, que tenham uma continuidade, elas precisam ser propostas que façam relações, né, com outros conhecimentos que podem ir além daquele campo, né, e a gente tem que pensar também que esses conhecimentos matemáticos vão, né, por um longo período, né, na sua escolarização fazer parte da vida dela. Nós estamos, então, inculcando nela, trazendo para ela essa vontade de saber e de buscar conhecimento, ver que ela é capaz de, né, aprender e conhecer mais. E para que a gente organize melhor isso, nós vamos agora passar para a parte que a gente discute, então, nós temos essas reflexões, né, do nosso currículo, da forma como a gente pode sistematizar esse conhecimento, né, e agora a gente pode pensar, então, quais são as práticas, quais são as possibilidades, quais são os recursos para eu, professor, organizar o meu trabalho. E aí, então, a gente vai agora com a professora Giovana, né, fazer um passeio por essas possibilidades de trabalho na matemática, tá bom? Então, eu vou convidar a Giovana para fazer parte agora da nossa live para trazer um pouquinho sobre essas possibilidades e essas práticas do trabalho com os conhecimentos matemáticos. Então, vamos lá, Gi? Vamos lá. Obrigada, Priscila. Vamos dar uma oportunidade, então. Professor, pode passar o slide, por favor? Então, nós vamos falar um pouquinho agora de algumas possibilidades, alguns recursos do trabalho, então, aquela parte que eu gosto bastante de falar, que é dar algumas dicas para vocês, algumas possibilidades desse trabalho. Por favor, pode passar? Bom, nós vamos passar aqui por quatro situações, a dos jogos, a dos objetos e materiais de apoio que você pode ter na sua sala de aula, brincadeiras e situações e problemas. Próximo. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o nosso público mais querido, o menorzinho, que são os bebês, né? Giovana, dá para trabalhar matemática com os bebês? É claro que dá para trabalhar, né? A exploração dos espaços, a exploração e a manipulação dos objetos são a primeira oportunidade que a criança vai ter de seriar, sequenciar, agrupar e estimar. E manipular e explorar é aquilo que os bebês mais têm oportunidade de fazer dentro das salas de grupo 1, de grupo 2. Mas é necessário que o professor organize e sistematize alguns materiais para essa exploração, né? Quando eu digo que ele explora, explorando esses materiais, explorando o espaço, ele vai ter oportunidade de experimentar essas noções, por exemplo, por exemplo, quando ele está com os brinquedos, um grupo de bolas, né? Nós temos a bola que é um material que tem as suas propriedades e a partir de então o bebê vai começar a querer brincar com outras bolas, né? Ele vai ter essa preferência pelas bolas. Então, ele começa a agrupar esse material pelas suas propriedades, né? Então, ele é circular, algumas vão ser coloridas, vermelhas, azuis, e ele vai escolhendo quais propriedades ele prefere. Ele vai entender, por exemplo, que as bolas elas não se empilham, né? Ele não consegue empilhar bolas, mas objetos cúbicos ele consegue empilhar, né? Caixas ou, por exemplo, as latas que tem outras propriedades também e esse tipo de experimentação que traz esses primeiros conhecimentos para o bebê. Guardar, né? Quando o professor fala, vamos guardar aqui dentro dessa caixa os brinquedos, ele também está trabalhando essas noções com os bebês. Próximo, por favor. Ainda com os bebês, a gente vai falar sobre a verbalização desses conceitos, né? Já falamos sobre as propriedades dos objetos e dos espaços, mas ele torna-se conhecimento quando o professor verbaliza com a sua turma, com o seu bebê, aquilo que ele está trabalhando. Então, se é uma bola, é uma bola azul. Olha que legal essa bola azul. Vamos guardar as bolas aqui nessa caixa? Vamos pôr dentro da caixa essas bolas? É um exemplo. E aí, o bebê ele traz diversos outros materiais, a gente direciona ele a fazer essa criação, não, aqui não, só as bolas primeiro, depois nós vamos guardar as caixas em outro lugar. Agora, eu monto uma atividade onde eu tenho duas ou três diferentes caixas para que o bebê agrupe, né? Para guardar como forma de brincadeira pelas cores, por exemplo. Aqui nós vamos guardar só os vermelhos, depois os amarelos e assim por diante. Então, o professor precisa verbalizar esses conhecimentos, esses conceitos, né? Para eles se transformarem em simples manipulação e exploração para tornar-se conhecimentos matemáticos realmente. E isso começa desde os nossos bebês. Então, importante para os professores de grupo 1 e grupo 2 oferecer material para exploração, oferecer espaço para exploração e mais do que tudo verbalizar sobre esses conhecimentos que ele está tendo com a turminha dele. Ok? Mais um pouquinho, por favor. Bom, agora a gente já começa a avançar um pouco. Nós precisamos pegar ainda alguns conceitos, né? A distinção entre contar e recitar, que são duas situações muito presentes no nosso cotidiano, né? Contar é uma atividade realizada por todas as culturas para diferenciar e identificar quantidades e enumerar. Isto é, nós temos a correspondência número, quantidade, certo? Isso é contar. Próximo, por favor. Mais um. Aí, isso. Recitar envolve dizer a série de números fora de uma situação de enumeração. Então, isso acontece muito nas nossas brincadeiras, né? Quando a criança vai, nós ensinamos a criança a brincar de esconde-esconde e ela vai fazer a contagem até 10 e muitas vezes, a depender da idade da criança, do desenvolvimento dela, ela pula um número, volta a outro, faz aquelas contagens 1, 2, 3, 4, 14, 27, por exemplo, né? Ela está recitando a numeração. Então, ela compreende alguns aspectos, né? Dessa cantarolação dos números, mas não necessariamente ela faz essa distinção entre o número e a quantidade correspondente. Então, fora de uma situação de enumeração, nós estamos recitando sequências numéricas. Nenhuma das duas situações, ela é mais importante que outra. as duas fazem parte do contexto escolar, da rotina escolar e as duas são de extrema importância para o desenvolvimento do conhecimento matemático das crianças. Ok? Próxima, por favor. Aqui a gente tem, né? Monteiro que nos traz um pouquinho dessa questão da contagem, né? É um procedimento que permite quantificar um grupo de objetos para determinar quantos são. A aquisição desses diferentes conhecimentos envolvidos na atividade de contar se inicia por volta dos dois anos e se desenvolve até por volta dos oito anos. É um processo paulatino que excede a educação infantil. Então, aí nós percebemos, Monteiro nos dizendo que não há um fim naquilo que a criança está aprendendo dentro da educação infantil, né? Ele vai, é um processo que continua sempre. Próxima, por favor. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos materiais alguns materiais de apoio que nós vamos ter na nossa sala de aula, né? A tabela ou o quadro numérico. Essa tabela ou o quadro é uma situação relativamente nova para nós da educação quando a gente coloca que é preciso desconstruir aquela situação da reta numérica que vai do número zero ou do número um até o número nove, né? Um tempo atrás, nós tínhamos essa situação de expor o número para a criança. Aquela reta simples que vai do zero ao nove ou do zero do um ao dez no máximo, né? E a criança trabalhava o ano inteiro com aquela reta ali dentro da sala de aula, né? Hoje nós percebemos que ter uma tabela ela permite mais exploração, ela permite a investigação da criança, amplia os seus conhecimentos sobre as regularidades do nosso sistema de numeração porque o nosso sistema ele não para no número dez ou no número nove ele é um sistema infinito, né? Os números são infinitos mas existe um sistema existe uma regularidade uma continuidade nesse processo e só a tabela ou o quadro numérico que permite que a criança consiga ter esse conhecimento, né? Então, pode passar por favor? Temos aí dois exemplos de tabela numérica, né? O quadro numérico porque às vezes o professor ele pergunta para a gente qual que é o correto? Eu começar do número zero e ir até o número noventa e nove ou começar do um e ir até o número cem ou parar pelo número trinta pelo número cinquenta bom o importante é que a criança perceba a regularidade do sistema isto é o nosso sistema de numeração é o sistema decimal isso quer dizer que ele anda de dez em dez então, por exemplo se eu resolvo começar a minha tabela do número zero eu vou ter que ter embaixo do número zero todos os decimais completos então, o dez vinte trinta quarenta cinquenta e assim por diante e que ele vai somando uma unidade a mais a cada vez que ele anda então, percebam lá embaixo do número um eu tenho todos os decimais terminados em um do número dois igualmente doze, vinte e dois trinta e dois e assim por diante então, essa é uma forma da criança perceber com o tempo explorando essa essa tabela tendo essa tabela como fonte de pesquisa ela consegue perceber que existe uma regularidade aí quando eu começo pelo número um eu também consigo fazer isso se eu tivesse cuidado de colocar as dezenas corretas embaixo delas então, dez, vinte, trinta em vez de estar no início está lá no final mas mesmo assim com uma regularidade então o professor pode escolher aonde ele vai ele por onde ele vai começar o importante é deixar bem expresso para a criança essa regularidade através desses decimais certo? então vamos esquecer a reta numérica e trabalhar com a tabela ou o quadro numérico ok? pode passar por favor bom o quadro numérico a tabela numérica ele é um material de apoio fixo na sala de aula nós vamos ter ela fixa principalmente a partir do grupo 3 certo? aí eu vou apresentar para vocês alguns outros materiais que é interessante se o professor tiver a possibilidade de ter esses materiais como relógio a balança fita métrica calculadora aparelhos telefônicos que já estão fora de uso são todos materiais que conseguem mostrar para a criança o uso social desses números porque são materiais que estão no dia a dia a criança vai reconhecer aquela fita métrica no pai que trabalhou fez algum conserto em casa ou na mãe na tia não algum conhecido que faz costura por exemplo o relógio é um material que está sempre presente quase todo mundo tem se ela não tem o relógio ela usa do celular para ver as horas então são situações do cotidiano de vida que a gente pode trazer para dentro do cotidiano escolar que vai ajudar a criança a perceber esse uso social da matemática dos números entre outros ok? esses materiais eles podem estar nas situações por exemplo de brincadeira onde a criança vai explorar livremente esse material ou também situações de explorações mais dirigidas mais sistematizadas pelo professor certo? as duas situações é muito importante acontecer próximo por favor outros materiais de apoio que nós temos também vamos falar um pouquinho dele que são os materiais não estruturados materiais que o professor ele vai estruturar ele vai confeccionar ele vai organizar para ter na sua sala de aula temos aí um exemplo clássico daquilo que eu acredito que todos vocês tem dentro da sala né? que é o quadro do hoje vieram né? aquele quadro de chamada onde a criança coloca o seu nome lá o hoje teremos que é aquele quadro da rotina e o calendário certo? vamos falar um pouquinho sobre o calendário né? é muito importante professores que vocês utilizem o calendário de uso social aquele calendário que todos nós utilizamos que lá no começo do ano final do ano as lojas os mercados muitas vezes distribuem para a gente é um ótimo material para você pegar ele para guardar para utilizar no seu ano letivo na sua sala por que que é importante usar esse não aquele que a gente encontra para vender né? nas lojas de material para professores ou na internet às vezes apresenta aqueles aqueles calendários super bonitos né? feitos de EVA onde você monta de acordo com o mês que você está você vira os dias etc porque aquele tipo de material apesar de ser muito bonito ele não consegue demonstrar para a criança o uso social para que que serve o calendário e ela não vai encontrar outro daquele em lugar nenhum né? ele não mostra a também as sequências ele não mostra o os dias como ele permanece essa situação de de repetir de ter uma sequência né? então isso só o calendário social consegue mostrar se você professor tiver oportunidade na sua sala né? tiver um espaço oportuno na sua sala para você colocar ali todos os meses do ano né? um ao lado do outro é melhor ainda que a criança consegue perceber esse processo de continuidade de finalização finalizamos o mês né? fevereiro finalizou pessoal marcamos todos os dias de fevereiro esse mês não volta mais esse ano ele passou mas ele tá ali né? ele já foi mas ele tá ali vamos começar um mês novo agora né? nesse calendário que consegue mostrar dias da semana por exemplo nosso nosso parque de areia é na quarta-feira mas olha que situação interessante nessa quarta-feira é dia 5 a próxima quarta ainda será quarta-feira mas não será dia 5 será dia 12 né? então todo esse processo dessa continuidade o calendário consegue nos mostrar e é muito importante trabalhar isso com a criança é muito importante você preservar os meses que passaram também né? há quantos dias será que nós fomos naquele passeio ali na pracinha do bairro vamos contar quantos dias atrás há quantos meses que isso aconteceu né? marcar o dia do aniversário de todo mundo pra gente ver quantos dias faltam qual é o próximo aniversariante que nós teremos né? vai cair num sábado num domingo o que que acontece no sábado e no domingo né? vocês não vão estar na escola então são diversas possibilidades que o uso do calendário pode trazer mas infelizmente muitas vezes o calendário assim como outros cartazes eles ficam meio que esquecidos lá na nossa parede a gente às vezes esquece de utilizá-los dessa forma que consegue trazer tanto conhecimento ok pessoal? também temos ali o hoje vieram né? que quando a criança coloca o seu nome ali pra deixar ali marcado a sua presença naquele dia quando a gente trabalha de forma rápida né? a gente chama fulano fulano pega e coloca ciclano pega e coloca a gente não consegue utilizar de uma forma que também possa trazer conhecimentos quando nós fazemos a contagem nós vamos contar agora quantos não vieram né? vamos contar quantas crianças hoje vieram de tênis por exemplo né? diversas situações de contagem que a gente pode utilizar dessa nossa tabela de chamada tabela de presença das crianças né? o hoje teremos também nos traz nos traz essa essa noção de continuidade de regularidade num tempo que já foi e não volta mais nós temos um outro tempo pela frente outros momentos pela frente né? também é um quadro bastante esquecido que às vezes a gente até coloca no início do ano mas por vezes ele fica perdido aí no nosso dia a dia então a partir de hoje vamos retomar o uso desses materiais para de forma efetiva utilizá-los para esse desenvolvimento da linguagem matemática ok? professores próximo por favor ali ali a gente tem alguns quadros né? algumas tabelas alguns gráficos isso mesmo a gente está falando de gráficos e tabelas estamos estamos falando de informações que a gente conseguiu captar através do resultado de jogos ou pesquisa eu trouxe três exemplos para vocês aí nessa figura né? ali do nosso lado direito a gente tem uma tabela do jogo de boliche então fizemos a professora propôs um jogo e nessa tabela cada criança foi colocar expressar a sua pontuação vocês podem perceber ali que nós temos algumas diferentes modelos de expressar essa pontuação percebemos que são crianças que nem todas da turma conseguem fazer a escrita gráfica do número mas elas tentam fazer elas fazem participação na construção dessa tabela elas utilizam socialmente essa tabela e o número através de uma situação vivenciada por elas que foi o jogo de boliche né? então temos aí a tabela ali ao outro lado nós temos o gráfico né? um gráfico de pesquisa né? ali a professora trabalhou a pesquisa sobre animais preferidos os animais preferidos ou de estimação ou os preferidos ali ela utilizou por exemplo no papel que está ali dimensional né? cada criança ganhou um quadradinho e ela ia até lá e colava o quadradinho no lugar adequado do seu bichinho preferido do seu animal preferido enquanto todas as crianças colocaram com a orientação do professor né? de colocar um em cima do outro a gente percebe que nós conseguimos formar ali um gráfico né? quem preferiu mais os cachorros olha só o cachorrinho ele está um gráfico grande né? tem vários ali a gente pode contar quantas crianças aqui? quatro veja quatro conseguiu fazer uma 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 barra maior do que a barra de dois ali de duas crianças só que colocaram ali na tartaruga por exemplo né? então diversas formas de trabalhar e construir gráficos com a criança aí essa professora ela foi mais além depois ela construiu um gráfico tridimensional ali atrás a gente pode ver com as caixinhas de fósforo né? então a criança conseguiu visualizar tridimensionalmente esse gráfico onde ela percebe que quanto maior o número mais volume foi feito ali naquela barra construída né? de uma situação de conversa de que a criança às vezes pode ser uma pesquisa que a criança pode trazer de casa né? então trabalhar com gráficos e tabelas é possível na educação infantil e traz um uso social dela muito rico pra gente ok? próximo por favor ali a gente vai falar um pouquinho sobre textos instrucionais então veja nós estamos utilizando né? de um gênero textual é pra servir de apoio pra a compreensão da linguagem matemática tenho ali dois exemplos de textos instrucionais ali do lado a gente tem o texto da receita uma receita então assim trabalhar com receita é uma prática muito comum na educação infantil né? e a gente tira ali diversos diversas situações de aprendizagem uma delas é a linguagem matemática quando nós construímos por exemplo cartaz de explicação dessa receita o passo a passo dessa receita é um texto é um gênero textual é estamos utilizando ele como apoio pra aprendizagem matemática então nesse exemplo aqui a gente tem eu trouxe esse exemplo porque ele traz diversas formas de expressar o professor pode escolher uma duas avançar conforme a sua turma vai adquirindo novos conhecimentos então ali ele trouxe a figura né? do que é e fez a descrição por exemplo eu tenho a figura de seis ovos e escrevi seis ovos utilizando a escrita do número né? a grafia do número então uma forma de explorar isso nós temos aí estamos falando de número de quantidade além das outras dos outros campos de experiência que isso pode abordar também ali do lado a gente tem a dobradura a dobradura também é uma situação muito interessante porque ela traz um conceito matemático muito importante às vezes muito esquecido que é a simbologia a matemática ela se utiliza de símbolos né? quando a gente já está lá no nosso ensino fundamental quando a gente já está estudando para os vestibulares para os ENEMs a gente faz muita conta matemática e nessa conta ela apresenta símbolos mais menos divisão multiplicação igual diferente maior menor enfim uma infinidade de símbolos que a matemática usa muito e a dobradura é o primeiro passo para entender o que é simbologia que um desenho uma figura ela representa uma ideia toda olha só a gente tem ali a dobradura do peixe onde por exemplo a instrução ela não está escrita ela está simbólica então o que quer dizer esse pontilhado travessando a folha de papel quer dizer que ali vai haver uma dobra o que quer dizer esse risquinho essa flechinha torta para baixo que a dobra vai vir daquele local para baixo de uma direção para outra então assim a gente consegue trabalhar esse início de simbologia com as crianças através das dobraduras fora que a exploração espacial que a dobradura também traz de conhecimento é muito grande próximo por favor bom as brincadeiras brincando a criança se defronta com desafios e problemas tem oportunidade de desenvolver noções de grande idade tempo e fazer estimativas além de outras noções a Priscila falou um pouquinho das brincadeiras elas são autoexplicativas quando a gente fala de matemática próximo por favor então ali alguns exemplos com bolas com cordas próximo por favor de roda perseguição todas essas brincadeiras elas levam a criança a interagir com o espaço a interagir com as noções e interagir também com as situações de contagem né então a brincadeira direcionada com uma objetividade do professor para expressar esses conceitos matemáticos próximo por favor bom vamos falar dos jogos aqui é importante lembrar pessoal que tanto a brincadeira quanto os jogos nós estamos aqui falando deles utilizando eles como recurso para a matemática tá a gente sabe que a brincadeira ela é um campo de estudo da educação infantil que tem os seus as suas objetividades próprias assim como o jogo o jogo também tem objetivos tem conceitos próprios né e a gente utiliza em diferentes momentos na nossa rotina aqui nós estamos trazendo eles como recursos tá não quer dizer que todo jogo que a gente vai planejar toda brincadeira que nós vamos planejar nós só vamos fazer porque eles são importantes para a matemática não é isso mas eles são recursos importantes também então cabe o professor a planejar diferentes momentos para explorar o jogo a brincadeira e alguns gêneros textuais também como a gente conversou na questão da receita por exemplo certo então vamos falar do jogo como recurso próximo por favor bom existem alguns jogos que eles não eles não trazem para a criança tanto desafio desafios muito complexos né que são jogos de simples correspondência por exemplo eles não trazem grandes desafios mas eles são muito importantes para conceituar inclusive também os conceitos de contagem de correspondência do número da grafia do número para a quantidade né então aqui a gente tem alguns exemplos ali temos um trabalho com cores que também começa essa situação de correspondência então eu coloco o prendedor verde na cor verde ou mais ali embaixo se eu tenho o número 5 eu vou colocar 5 objetos né 5 grampos ou ali 5 pecinhas 5 bolinhas etc então simples correspondência numérica próximo por favor e a de simples contagem quer dizer que o número ele não está ali posto para você contar você vai contar fazer essa contagem através do que a brincadeira apresentou por exemplo nós temos ali a pescaria né a criança pescou determinados objetos e a gente vai fazer essa contagem do do que ela pescou e vai ser uma surpresa não é um número pré-determinado né nós vamos chegar aí a quantas a criança contou ali o exemplo das pintinhas da Joaninha né também que é aquele jogo de dado que a criança vai colocar as pintinhas de acordo com o número que saiu do dado ou colher frutas também é é bastante conhecido né que você tem a árvore e você coloca as frutas conforme sai o dado ou retira as frutas também conforme o número que sai do dado ok também é um jogo que jogos que não trazem é uma grande é desafio mas eles trazem essa questão da contagem da correspondência numérica que é muito importante também próximo por favor aí nós temos os jogos básicos já começamos a ter um pouco mais de desafio nesses jogos né de raciocínio pra gente conseguir jogar eles eu trouxe aí pra vocês três exemplos de três jogos diferentes e de como nós podemos utilizar né temos aí um exemplo de um dominó um dominó é o material comprado né adquirido pelo professor material estruturado que é importante a criança ter contato com materiais estruturados temos aí o dominó como exemplo ali do lado a gente tem um jogo da memória que é um jogo básico também esse jogo da memória ele não está estruturado quem construiu foi a turma as crianças construíram esse jogo da memória juntamente com o professor então houve esse processo de construção com as crianças e eles vão jogar ter esses conhecimentos com esse próprio material que eles construíram ali embaixo no cantinho a gente tem um quebra-cabeça que também é um jogo básico de raciocínio esse quebra-cabeça além de ser tridimensional nessa forma ele foi construído pela professora a professora confeccionou então trouxe aí para vocês verem um exemplo que às vezes é interessante que nós adquirimos esse material estruturado outras vezes dá para a gente construir eles dá para construir com os nossos alunos todos os jogos e todos os jogos básicos dominó quebra-cabeça e o jogo da memória são de extrema importância para começar a trabalhar a questão das regras a questão de ganhar perder de esperar a vez então assim só que isso é importante quando o professor ele ensina é necessário que o professor ensine a criança essas regras vou construir uma tabela um texto com as regras um passo a passo de regras ok é interessante também às vezes preciso utilizar desse material só conversar só sentar ali com aquele grupo de crianças ensinar e jogar junto com eles pode ser também o importante é que se o jogo ele está ali só para a criança manipular só para ela brincar livremente ela não alcança esses conhecimentos é necessário que o professor ensine as regras e principalmente jogue com as suas crianças ok é difícil organizar muitas vezes é difícil mas é a propriedade do professor fazer isso ok próximo por favor ok temos aí os jogos de trilha também trouxe três modelos para vocês ali é direito um jogo grande bem estruturado tridimensional né que leva que leva a criança a ter essa essa coisa do movimento também ali no meio um jogo que ele já é mais estruturado a professora deve ter comprado ele ou tirado da internet e ali um jogo simples que a professora construiu certo então todos os modelos de jogos valem a pena é importante a gente diferenciar hora de um jeito hora de outro mas o jogo de trilha que é o que é o jogo de trilha é aquele que você tira o número ou por dado ou por roleta e a criança avança a casinha né com o bichinho o bonequinho dele de acordo com esse número e a depender vai ter algumas situações de desafio de ter que voltar e etc próximo por favor uso de dados aqui eu trouxe como exemplo para vocês também para mostrar que todos os dados são importantes ser utilizados tá não existe o dado certo e o dado errado temos dado estruturado o dado que a professora construiu o dado de cores que a depender do jogo ele consegue ser utilizado também o dado com a escrita do número que é um desafio a mais também né para as crianças em vez de só contar as bolinhas identificar e dizer qual é esse número próximo por favor falar um pouquinho rapidinho para vocês algumas situações em que o professor ele acaba dificultando o raciocínio lógico da criança tá trouxe dois exemplos para vocês por que o professor faz isso porque ele ele está errado porque ele não tem conhecimento não é porque muitas vezes a gente vai pesquisar material para a nossa aula né a gente usa de fonte de pesquisa para engrandecer a nossa aula sempre com boas intenções mas às vezes a gente acaba não pensando em algumas situações por exemplo eu tenho um exemplo aí de um jogo de boliche montado pela professora onde ela colocou os números ali certo se eu vou jogar com uma turma de grupo dois três até o quatro iniciando o grupo quatro e eu tenho como objetivo que a criança conte quantos pininhos ele derrubou mas a criança vai lá ela jogou ela derrubou dois pinos né ela fala opa derrubei dois só que a criança vai olhar aquele pino que ela derrubou ela está lá com o número oito marcado mas por que o que quer dizer isso na cabecinha da criança né até para o professor explicar o que tem a ver por que tem o número oito aqui se o meu ponto foi dois eu fiz dois pontos só nem o professor sabe explicar por que o que aquele oito está fazendo ali agora se eu estou utilizando um jogo né já com crianças que vão conseguir ter esse raciocínio de somar pontos aí ok aí eu utilizo esses números colados nas garrafas porque o meu desafio não é só contar quantos eu derrubei é fazer o somatório dos meus pontos certo então vamos pensar nos nossos objetivos a mesma coisa acontece ali com uma trilha uma trilha onde o professor numerou os quadradinhos da trilha enquanto ele está no primeira jogada do dado beleza se ele tirou três ele vai chegar no número três mas se na próxima jogada ele tira três de novo ele não vai ter um número três para ele procurar como foi a lógica da primeira jogada dele entendem que a gente desconstrói a lógica da criança quando a gente dificulta isso então a gente tem sempre que pensar qual que é o meu objetivo com que turma que eu estou trabalhando para eu construir os meus jogos de uma forma direta que ajude no raciocínio não que atrapalhe certo próximo por favor resolução de problemas adoro também falar um pouquinho que é uma situação que é esquecida muitas vezes também dentro da sala de aula no cotidiano vou dar alguns exemplos dessas resoluções de problemas passa para mim por favor adivinhas o que é o que é é amarela com listras pretas e faz zoom zoom então aí nós temos também o uso de uma de um gênero textual para trabalhar a matemática mas Giovana nessa adivinha aí não tem número não tem nenhuma situação de número não não tem mas tem situação de raciocínio lógico de eu começar a trabalhar o raciocínio certo isso é uma é um pontapé inicial para a gente trabalhar sobre os com os raciocínios com números com situações de operações matemáticas então é importante trabalhar com adivinhas quando eu tenho esse objetivo faz parte da linguagem matemática também próximo por favor simulação da realidade tenho dois exemplos de simulação da realidade eu coloco para as crianças olha a Maria e a irmã estavam prontas para sair ela foi tomar um suco e derrubou no vestido e agora o que ela vai fazer eu coloco esse problema para a criança responder para a turma responder e aí eles vão eu posso propor que eles falem que eles entrem no consenso ou eu só capto a resposta de cada um ou eu falo para eles em grupo decidirem qual é a melhor resposta eu posso propor um quadro uma tabela como a gente já conversou eu posso propor que eles expressem tentem fazer a expressão escrita dessa resposta deles enfim através de um desenho etc várias possibilidades através da simulação da realidade e ali embaixo em cima como eu falei para vocês não necessariamente tem que ter número mas embaixo eu já trago um exemplo com o número ali né havia quatro passarinhos no ninho e dois já aprenderam a voar quantos a mamãe ainda precisa ensinar né também com a possibilidade das respostas trabalhar diversas formas próximo por favor a partir de uma figura eu trago uma foto uma figura ali para para a criança é importante pensar na riqueza dessa figura né etc mas já pensando nisso né outras formações outras reflexões trazem para vocês né a importância da gente escolher o nosso material de trabalho como propriedade trouxe aqui essa figura vamos lá aí diversas situações numéricas por exemplo quantas crianças estão no carrinho quantas crianças estão fora quantas crianças estão ao todo situações de problemas não numéricos as crianças estão brincando começou a chover e agora o que elas vão fazer o que elas podem fazer né e aí você vai ver que a infinidade da criatividade das crianças é maravilhosa e leva a todo esse desenvolvimento de raciocínio de criatividade de argumentação né próximo por favor a partir do cotidiano para a atividade de hoje nós precisamos de uma tesoura para cada um de nós então quantas tesouras nós precisamos nós temos aqui na nossa sala todas essas tesouras aonde está vamos contar para ver se a gente tem realmente e se não tiver o que a gente vai fazer agora né então em uma situação de um cotidiano nós conseguimos ter problemas numéricos problemas não numéricos podemos ter uma discussão de possibilidades com as crianças ok próximo por favor materiais estruturados tá igual eu falei é importante o professor construir mas também é importante os materiais estruturados que também às vezes ficam esquecidos né o uso do tangram que é um quebra-cabeça que traz desafios não quando você deixa ali para a criança explorar livremente há um momento de exploração há um momento de conhecer o material explorar mas há um momento do professor trazer o desenho ali da casa do animal tem diversas coisas dá para você construir com o tangram para a criança tentar fazer a representação disso utilizar desse material para solucionar esse quebra-cabeça ali a gente tem os blocos de montar os bloquinhos de montar né ali por exemplo nessa atividade a professora trouxe uma figura de uma estrutura da própria comunidade se não me engano acho que era a igreja ali da comunidade do tia Eva para que a criança reconstruísse ela através do material que ela tem também é um desafio né um desafio ali construir representar montar esse quebra-cabeça para deixar igual a proposta da professora ok são exemplos para vocês tá próximo por favor aí a gente tem o cenário móvel né tenho dois exemplos desse cenário móvel um estruturado que é um brinquedo e o outro que ali é dimensional a professora trouxe ali tá montado tá pessoal mas eu vou explicar para vocês como que funciona você traz por exemplo o cenário de uma fazenda só com o cenário pronto você tem ali os bichinhos todos recortados fora dele né estão separadinhos ou os brinquedos os brinquedinhos os bichinhos estão fora né e aí você propõe para a criança solucionar esse problema esse quebra-cabeça aonde que nós vamos colocar cada animal que animais que nós podemos agrupar juntos na mesma cerca que animais que podem ficar soltos que animais precisam do da água por perto por exemplo de um lago né de um rio por perto então assim você monta o cenário e as crianças têm que solucionar aquele problema de onde cada coisa vai ficar isso não só uma fazenda uma cidade a escola né o cenário da escola da estrutura da escola para a criança colocar cada coisa ali que ela que ela reconhece né então é um problema de arquitetura digamos assim que a gente traz aí para as crianças trabalharem com essas noções espaciais com essa seriação com essa sequência certo pessoal bom foi algumas dicas que nós trouxemos para vocês espero ter ajudado e a gente finaliza por aqui vou chamar a Priscila para estar se despedindo da gente ok obrigada acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que a gente queria né a respeito dessa temática né olhar para esses conhecimentos matemáticos dentro dessas práticas possibilidades e recurso e saber que o professor ele então propõe todas essas situações né pode se configurar dentro de um projeto dentro de uma ação cotidiana mesmo no dia a dia dentro de uma sequência didática ou dentro de uma atividade específica na sala de aula o que é importante é ele saber a sua intenção né Giovana o que ele está querendo aprender então a gente agradece a participação de tudo o que ele quer ensinar né na verdade então a gente agradece a participação de todos e até uma próxima formação não se esqueçam não se esqueçam de se inscrever no canal do reflexões pedagógicas ativar o sininho para vocês estarem sempre recebendo notificação de novas reflexões postadas e dar curtida no vídeo e a gente espera vocês até a próxima obrigado pessoal tchau 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 tchau